o culinária em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste bolo lindo maravilhoso que cresce fica fofinho e não vai leite e nem ovos a receita é top entra se inscreve deixa um gostei aí e vamos para a receita então vamos lá meus amores a receita de hoje é top e é um pedido muito especial de alguém que não pode consumir nem leite e nem ovos tá chegando agora então já entra se inscreve deixa aquele like eu sou Luciana Mirhadi é uma honra ter você aqui comigo agora já vamos começar a receita aqui no bol eu tenho duas colheres de sopa de manteiga vou colocar uma xícara de 200 ml de açúcar pode ser qualquer açúcar vou colocar três colheres de sopa de óleo e uma xícara de 250 ml de suco de sua preferência pode ser de abacaxi de morango de limão pode ser qualquer suco não precisa ser suco concentrado tá aquele suquinho que você fez aí para tomar com as suas refeições sobrou lá na jarra pode ser esse suco só que você vai esquentar esse suco tá tem que ser quentinho bora colocar aqui ó esse aqui que eu tô fazendo é de maracujá ai não tem que ser da fruta eu tô tomei um tanque agora tarde sobrou um pouquinho posso fazer pode fazer tá ó vou mexer dissolver o açúcar aqui olha no calorzinho desse suco e já vai dar também um sabor bem especial né tá gostando da receita ó clica no gostei compartilha aí nas suas redes sociais a minha é culinária em casa oficial no facebook e culinária em casa oficial no instagram mexe bem agora a gente vai colocar duas xícaras de chá de farinha de trigo tá a farinha de trigo ela precisa ser peneirada nessa receita pra receita ficar bem leve já que é um bolo que não vai ovos e o ovo da leveza ao bolo tá então nesse caso aqui o que vai dar leveza esse bolo essa água quente junto com esse óleo tá com óleo e a manteiga e a gente vai peneirar a farinha nesse caso aqui a farinha de trigo é peneirada lua e fica igual aí você vai experimentar e vai saber né vou falar pra você ao meu paladar né você vai saber ao meu paladar o que que eu vou achar daqui a pouquinho já vai experimentar pra vocês e não sai do vídeo não gente que ainda tem uma pitadinha do evangelho no final do vídeo é pra abençoar você a fazer só a casa do celular tá mexendo aqui se você tiver um fuê ainda é mais fácil colocando aqui vamos mexer facílimo não precisa de liquidificador nem de batedeira só mexer aqui até ficar uma massa bem bonita olha aí meus amores a massa já ficou lisinha vou colocar uma colher de sopa de fermento para bolos tá se a farinha que você usou já tiver fermento então você não precisa colocar separar aqui porque ficou difícil para mim colocar era também para não ficar nem um gruminho né de nada com o nosso bolo vamos mexer a delícia gente esse suco que eu coloquei aqui foi um copo de tangue que sobrou do meu almoço tá de suco então peguei e já preparei o bolo aqui ó fica uma delícia eu não vou colocar aqui na forma forma untada com manteiga e farinha de trigo só separa minhas coisas aqui olha aqui ó ui ui ai que bagunça prontinho dá uma batidinha e vou levar para assar tá forno pré-aquecido numa temperatura de cento e setenta graus por dez minutinhos vou levar Na temperatura mais baixa também Esse bolo aqui, numa temperatura de 180 graus Por 20 minutos, tá? 20 minutos, teste do palito Saiu sequinho, tá bom Então o forno tá esquentando há 10 minutinhos e 170 Isso, vai permanecer De 170, não vai aumentar Vai continuar mais quantos minutos? 20 minutos Enquanto o bolo está assando, aproveitando Que é muito rápido a receita Nós vamos preparar uma calda Eu sugiro que você faça a calda Com o suco que você colocou na massa No caso aqui, nós escolhemos o suco de maracujá Vou usar a polpa de maracujá Pra fazer a calda Eu tenho uma xícara de polpa de maracujá Essa xícara aqui é 200ml E a polpa tá congelada Então você vai notar, ó, que tem uma pedrinha de gelo Mas não tem problema nenhum Colocou a polpa Uma xícara também de 200ml de açúcar E uma xícara de 200ml de água Vamos levar ao fogo Alto, mexendo sempre até engrossar Gente, levantou a fervura Coloquei uma colherzinha de chá De amido de milho E coloquei aqui, olha 50ml de água Vou colocar pra engrossar a calda, tá? Vou mexer Mas se você não quiser colocar o amido Não precisa, tá? Você vai deixar aqui no fogo Que ele vai engrossar também Eu tô colocando o amido Porque eu quero que engrosse mais rápido E vai render mais também com o amido, tá? Mostra dentro, meu bem? Um pouquinho Isso Ó, já engrossa na hora Colocou o amido Pode esperar aqui, olha Três minutinhos Fervendo em fogo alto E pode desligar o fogo Agora a calda já está prontinha também Olha só, meus amores Vocês viram que é um bolo que você faz Tudo em aproximadamente 25 minutos Porque também foi o tempo De preparo desse bolo aqui 20 minutos no forno, tá? No meu forno Deixa eu separar aqui que está quentinha Isso Agora, ó, o bolo também está quente ainda Mas é um bolo que cresce Vamos dizer que é um bolo A gente tem um pouco de receio De tirar algum ingrediente, né? Da receita Uh, olha o fumacê Vou virar, tá? É um bolo muito fofinho também Então você cuidado na hora de virar Ó, ó Tá vendo, amor? Daí? Tá E agora a gente vem com a calda Se você quiser furar o seu bolo Pra colocar a calda também pode Eu vou colocar a luva Porque está quente Ó Tá lindo, amor? Demais Separa um pouquinho de calda Deixa numa soperinha Numa vasilhinha separada Numa caldeira Ou numa caneca como eu fiz aqui Porque às vezes tem gente que gosta muito de calda E pode colocar por cima Eu sou uma dessas, tá? Então agora, olha Vamos esperar esfriar um pouquinho Pra gente experimentar Agora já esfriou um pouquinho Nós vamos experimentar, gente Porque eu sou mestre em queimar a boca Aqui nesse canal com comida quente Gente, olha a maciez desse bolo Vocês não vão nem acreditar Que esse bolo foi feito sem ovo E sem leite, ó Claro que vão acreditar, né? Vocês acreditam na lua, ó Olha isso Mostra aqui, amor A massa pra eles Pertinho, de pertinho, meu bem Ó Gente, é um bolo que desmancha Pode fazer Façam porque a receita é top, meus amores Compartilha aí nas suas redes sociais A minha é Culinária em Casa Oficial no Facebook E Culinária em Casa Oficial no Instagram Fez, tira uma foto Manda pra mim pelo direct do Instagram Que eu vou postar lá no meu story, tá? Gente, esse bolo de hoje aqui, ó Vai para... Pra quem é mais? Ana Paula, de Teófila, Tone, Minas Gerais Minas Gerais, vai lá pra Minas Gerais Ana Paula, olha Um super beijo no seu coração Que Deus abençoe poderosamente você A sua família e o seu lar E a todos de Minas também, né amor? Com certeza Esse estado maravilhoso Que abraçou o canal Culinária em Casa E que faz parte da minha vida e da minha família Agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do Evangelho E a pitadinha do Evangelho de hoje É Romanos 12, 2 E diz assim, olha E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação dos vossos entendimentos Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Amém, meus amores? Que se passa na sua vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Porque Ele tem um propósito em nossas vidas Não se esqueçam disso E nunca, nunca foi sorte Sempre foi Deus Beijos no coração de cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até o próximo Amanhã, 7 horas da manhã Estou aqui com mais um vídeo top Para facilitar o seu dia a dia Mas se você precisar de qualquer outra receita Pode entrar porque a casa é nossa Esse aqui é o canal Culinária em Casa E eu tenho mais de 1.300 receitas Para facilitar o seu dia a dia Então é só vir aqui no Youtube Escrever Culinária em Casa O nome da receita que você precisa Que eu vou estar aqui para te ajudar Até o próximo